E sábado, como vocês já sabem, é dia do nosso Contando o Sertão. E o programa dessa semana tá muito especial. Nós vamos falar sobre forró. Esse programa tá incrível, eu tenho certeza que você não vai perder. Eu gosto mais das coisas original, entendeu? Eu gosto das coisas original, mas agora eu não tenho só contra não, sabe? Contra o forró eletrônico. Tem espaço pra todo mundo, né? É, tem espaço pra todo mundo, né? Eu espero você. É neste sábado, às 14 horas, no canal 180 da Brisonete e no YouTube da Sertão TV. Vamos lá dançar um forrózinho comigo. Música